Olá, bem-vindos ao Brasília Minas Filha Broadway Church. Um Feliz Natal, nessa noite abençoada que nós celebramos a vinda do nosso Salvador Jesus. E vamos cantar juntos e te convido você e a sua família a cantar junto comigo e celebrar. Vinde todos com alegres cantos, ó vinde, ó vinde até Belém. Venha e contemple vosso Rei eterno. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, o Salvador. Oh, cante um louvor, cante de alegria, cante pois já nasceu o nosso Senhor. Glória a Deus, glória nas alturas, ó vinde, adoremos. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, o Salvador. Ó vinde, adoremos, 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 ó vinde, 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 ó A ti seja toda glória Promeça de Deus Agora estás aqui Ouvindo e adoramos Ouvindo e adoramos Ouvindo e adoramos O Salvador Ouvindo e adoramos 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 Um anjo proclamou O primeiro Natal Aos pobres pastores No céu de Belém Lá nos campos A guardar Os rebanhos do mal Numa noite Tão fria E escura Também Natal 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 É nos nascido Um rei divino Natal Natal E de susto no céu Uma estrela surgiu No oriente brilhou um estranho fogo E a terra percebeu essa luz que caiu Muitas noites ainda existo e explindo Natal, 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 Natal És-nos nascido um rei divino Tendo visto a clara luz dessa estrela sem par Do oriente os pastores a foram seguir A procura de um rei que devia chegar Aos judeus e as velhas promessas cumpri Essa estrela apareceu e os pastores guiou Na estrada que para Belém nos conduz Afinal, em Belém, essa estrela parou Mesmo acima da casa que estava Jesus Natal, 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 Natal É-nos nascido um rei divino Natal, Natal, Natal Anos nascido um rei divino Natal, Natal, Natal Natal, 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 Natal Noite feliz Oh Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu Em Belém Eis na lábola Jesus Nosso Bem Dorme Em paz Oh Jesus Dorme Em paz Ó Jesus Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Deus dá-nos Quão afável É teu coração Que quiseste Nascer Nosso irmão E a nós todos Salvar E a nós todos Salvar Noite feliz Noite feliz Samba Chegada de Deus De Jesus Salvador Jesus Salvador Noite feliz Jesus Salvador De Jesus Salvador Deus E nós E hoje essa noite nós te dizemos obrigado obrigado por enviar o teu filho Jesus, obrigado por todo o amor e todo o cuidado que o Senhor tem conosco e que hoje mesmo distante nós possamos nos lembrar daqueles que foram importantes na nossa vida, daqueles que são importantes na nossa vida, daqueles que nos mostraram o teu amor Deus daqueles que são luz na nossa vida e que o Senhor possa cobrir a nossa família, os nossos amigos as pessoas que a gente ama com teu amor nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Amém